Fala pessoal, tudo beleza? Jones com mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos para mais uma reflexão hoje, tá bom? E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre não mude quem você é, certo? Quando eu me refiro a você não mudar quem você é, eu não tô falando somente no relacionamento, pra você querer mudar pra ser uma pessoa, pra agradar a outra. Por exemplo, você muda por alguém pra querer agradar essa pessoa e depois qualquer coisinha você fala pra pessoa poxa, eu mudei pra tentar te agradar, eu mudei pra tentar fazer isso. As mudanças, eu digo que elas têm que acontecer quando são para melhorar o relacionamento. Mas não, por exemplo, assim ó, você tá tentando forçar uma relação aonde já não tem mais relação, compreende o que eu estou te dizendo? A pessoa já não gosta mais de você e você fica forçando a barra. Então você tá mudando, você tá querendo ser uma pessoa que você não é, esse é um grande defeito em muitas pessoas, certo? Você tá querendo ser alguém que você não é pra tentar segurar essa pessoa, tá? Então isso não é legal em nenhum relacionamento, tá certo? Outra coisa, gente, você tem que compreender o seguinte, muitas das vezes você vai conhecer pessoas que são extremamente carentes, certo? Elas dependem de alguém pra ser felizes, elas precisam estar com alguém, tá? Mesmo que essa relação dure 4, 5 dias, 1 mês, 1 ano, não importa. Se não der certo, vai dar 4, 5 dias e ela já vai estar com outra pessoa. É assim que funciona, entendeu? Porque essa pessoa não tem um desenvolvimento pessoal, tá? Bem, bem, como eu posso dizer? Bem desenvolvido dentro do coração dela, tá? Onde não existe aquele amor próprio que só dela estar feliz com ela mesma já basta. Automaticamente, quando ela pensa em entrar num relacionamento, se entrar, é pra que alguém venha agregar o valor na vida dela, porque ela já se completa com ela mesma ou com ele mesmo, tá? Então tem isso também. Tem pessoas que são extremamente carentes que vão entrar na sua vida, certo? Muitas vezes você está buscando uma coisa e a pessoa está buscando outra, correto? Outro ponto também, as pessoas mentem, tá? Muitas das vezes você vai estar dentro de uma relação que a pessoa vai transparecer e ser uma coisa que ela não é pra tentar te agradar, pra muitas das vezes querer manter uma relação ali com você. Dependendo do que acontecer e não der certo, essa pessoa vai te mandar pra aquele lugar, tá bom? E isso é inevitável, tá gente? Então o que eu aconselho vocês fazerem? Eu estou dando somente a minha opinião aqui, tá? Com experiências que eu já tive, relacionamentos que eu já vivi, certo? Que não foram poucos. Eu só não tive relacionamentos sérios assim, entendeu? Mas eu já me relacionei algumas vezes, tentei conhecer pessoas. Então, você conhecendo pessoas e começando a tentar um relacionamento já é uma experiência que você tem, tá bom? Então, você tem que pensar o seguinte, quem sou eu, tá? O que eu sou, o que eu busco, tá? Como eu vejo um relacionamento, eu sou bem resolvido comigo mesmo? Você tem paciência? Você está com estrutura pra ter uma relação? Porque relacionamento não é só você pegar, ter alguém, transar, fazer o que tem que fazer, não. Relacionamento dá gasto. Relacionamento exige muita paciência. Relacionamento exige autocontrole. Relacionamento exige uma estrutura não só financeira, mas como pessoal, tá certo? Então, a base de um relacionamento exige tudo isso. Então, se você está pensando que, ah, eu vou estar dentro de uma relação porque eu vou ter alguém pra sair, comer um lanchinho e depois assistir um filminho à noite, sim, vai, é muito bom. Ainda mais nesse frio, né? Só que se você pensa em ter um relacionamento somente por ter, não se relacione, tá? Eu tenho a seguinte convecção. Buscar primeiramente a sua dependência. Quando eu digo dependência, é interna. Você depender de você. E a sua independência financeira, tá? Pra você não ficar dependendo de certas coisas. Quando você já está, você é uma pessoa independente, você tem o seu trabalho, você tem a sua casa, você é uma pessoa bem resolvida, você já não depende de alguém pra ser feliz. Então, aí você vai estar apto, caso você deseje, a entrar dentro de um relacionamento aonde a sua parceira ou o seu parceiro também esteja nessa mesma vibe. Correto? Assim você vai conseguir manter uma relação saudável, um relacionamento legal, bacana. Certo, gente? O gostoso de você estar dentro de um relacionamento é onde a pessoa que está com você é uma pessoa que, apesar de todos os defeitos, que todos nós somos, temos defeitos, ninguém é perfeito, tá? A pessoa, ela compreende você, ela busca entender você. Se você não... Se ela vê que não está... É... Algo certo, ou você não está num momento bom, ela vai te entender. Automaticamente, você tem que analisar. A pessoa me trata assim, assim assado. O que eu sinto por essa pessoa? É recíproco? Eu consigo... Eu consigo... É... Ter reciprocidade com as atitudes, a vida que eu estou levando com essa pessoa? Por que esse lance de empurrar com a barriga não dá certo, gente? Tá bom? Então você tem que analisar todos esses fatores. Então não adianta você querer ser uma coisa que você não é pra agradar, não adianta porque a verdade uma hora ela vai vir à tona. Certo? Então vai ficar mais... Vai ficar muito mais feio pra você. Tá bom? Então às vezes é melhor você estar perto de pessoas que muitas vezes sejam seus amigos, pessoas que realmente gostam de você. Porque às vezes você quer entrar numa relação. Pra muitas vezes suprir carência, não vai ser bacana. Porque você já tem carência. Muitas vezes você se envolve com outra pessoa que já tem carência, vai virar uma bola de neve, nego. Vai virar uma situação que, meu, não vai dar certo. Você entendeu? Então conheça pessoas, converse com pessoas, veja o que essa pessoa quer. Mas antes de tudo, pessoal, busca o seu desenvolvimento pessoal. Busca entrar internamente no mais profundo do seu coração e vê o que você realmente quer. Será que o que realmente o seu coração precisa é de alguém? Você precisa estar numa relação pra se sentir totalmente preenchido? Será que é isso realmente que eu preciso? Estar dentro de um relacionamento? Estar namorando? Porque não é tão simples assim. Então muitas das vezes o que falta dentro do coração de uma pessoa é amor próprio. Por isso que pessoas elas acabam sendo humilhadas, elas acabam sendo frustradas, passando por diversas situações totalmente constrangedoras por não terem amor próprio. E pensarem que a felicidade se baseia em estar com alguém, em outra pessoa. sendo que a felicidade primeiramente tem que vir daqui de dentro. De dentro pra fora. Tá? Do interno para o externo. Então basicamente eu acredito que é isso, pessoal. Se você tá passando por uma situação difícil, você se envolveu com uma pessoa que mentiu pra você, e você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa que realmente busca algo sério, não tá querendo brincar com sentimentos de ninguém, o que eu digo pra você é não mude por alguém. pra querer mostrar que você agora é ruim, querer pagar com a mesma moeda. Não deu certo com essa pessoa, continua firme, siga em frente, não perca, perdão, a sua essência. Porque é ela que realmente tem valor em tudo que você for fazer. Certo? Seja uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa de boa índole, uma pessoa que realmente se importa com as outras pessoas, que busca ajudar da melhor forma outras pessoas. animais, não importa. Faça o bem sem ver a quem. E tudo do seu tempo ao tempo. Não tenha pressa. Eu já até fiz um vídeo esses dias no canal falando pra você não ter pressa pra namorar. Tá bom? Então tenha calma. Vai vivendo a sua vida. Esquece relacionamento. Esquece. A partir de hoje eu não tenho mais a palavra relacionamento dentro da minha mente. Acabou. Esquece. E vai viver a sua vida. Tem condição de viajar? Vai viajar. Tem condição de fazer outras coisas? Faça outras coisas. Não fique preso nisso. Entendeu? Que tudo acontece quando você menos imagina. Pode ter certeza disso. Quando você está focada com coisas que realmente tem importância pra tua vida e você acaba deixando aquilo que você quer ou não, o relacionamento não é a base principal. Entendeu? Deixa isso pra te seguir um terceiro plano e vai fazer coisas que são realmente importantes pra você. Estudo. Conhecimento. Aprendizado. Vai ler. Vai pesquisar. Entendeu? Aprenda a entender o pensamento humano. A lógica. O raciocínio das pessoas. Cada pessoa tem um pensamento. Cada pessoa tem uma realidade. Entendeu? Cada pessoa tem uma criação. Você é assim, mas só que aquela pessoa muitas das vezes ela não demonstra. Olha só que interessante isso que eu vou falar pra você agora. A pessoa... Você demonstra aquele afeto. Às vezes a pessoa não contribui com aquele afeto que você está esperando. Não porque ela não gosta de você. Porque às vezes a criação dela foi totalmente diferente da que você teve. Então não confunda as coisas. Não vá com muita sede ao pote. Você acaba estragando o relacionamento por ter certas atitudes que não era pra ter. Aí você pede desculpas. Aí depois você comete outro erro. Pede desculpas novamente. Então seja maduro. Seja madura. Eu não sou o dono da razão. Tá? Não estou aqui falando que a minha verdade é que acerta pra todos. Mas são coisas que eu vivi na minha vida. Tá bom? Então eu estou tentando passar nos vídeos pra vocês pra que vocês não venham cometer os mesmos erros que eu. O verdadeiro sábio não é aquele que dá um soco na ponta de uma faca e parece que tira a dor. Mas aquele que aprende com os erros dos outros. Aquele que vê essas atitudes que a pessoa tem e não é legal. Poxa, eu não vou ter essa atitude. Porque não deu certo. Então eu observo. Eu sou uma pessoa observadora. Eu olho aqui, eu pesco ali, vou caçando aqui, vou juntando as peças aqui. Dando uma de João Bobo. Entendeu? Deixa falar, vai dando cordinha. Vai dando cordinha que a pessoa acaba se enforcando sozinha. Compreende? Então tenha sabedoria. Pense com essa cabeça aqui. Tá? Analise os fatos. Veja a realidade. Tudo que acontece na tua vida pra você tirar as suas conclusões. Aí você pesa. Vale a pena ou não? Eu sou uma pessoa trabalhadora. A pessoa que eu estou me envolvendo é trabalhadora? Eu sou uma pessoa que eu tenho objetivos, ganância. Não uma ganância que eu venha prejudicar outras pessoas. Mas eu quero chegar além. Eu quero ir além. A pessoa que eu estou me envolvendo tem esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo? Entendeu? Não adianta você querer criar alguém. Não vai valer a pena. Entendeu? Se dentro do seu relacionamento você já está passando por momentos difíceis, frustrações, estresse, imagine se você casar com essa pessoa. Como é que vai ser o casamento? Entendeu? Então se baseie na realidade, se baseie aonde você está entrando, a família que dá a pessoa que você está entrando. Certo? Às vezes, igual eu falei pra você, às vezes não é relacionamento que está fazendo falta dentro do teu coração. Muitas vezes pode ser algo espiritual. Entendeu? E você está confundindo as bolas. Então, busca entrar dentro de você, se aprofundar dentro dessa realidade, buscar a causa disso que está passando na tua vida. Que ao momento que você aprender a se conhecer, as coisas vão mudar na tua vida. Tenho certeza. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, tamo junto. Se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Aquele abraço e eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.